Bom, deu-se início nesta manhã desse sábado a inauguração definitiva aqui da loja Verreis aqui em Barra do Garças. O Vantui se dispôs aqui um café da manhã para os clientes e amigos que estão aqui nesta loja, hoje aqui, porque nós estamos já anunciando já há vários dias a abertura oficial da Verreis aqui em Barra do Garças. A Verreis, como vocês podem ver, é uma loja completa onde vai atender a demanda para todos aqui da região aqui de Barra do Garças, trazendo vários produtos que realmente o consumidor precisa. Nas imagens que vocês estão vendo, vocês estão dando para ter a noção o que vai trabalhar aqui a Verreis em modos em geral. conexões para mangueiras, mangueiras prensadas, disco de policorte, de politriz. Você vai encontrar aqui na Verreis uma linha completa de produtos que até eu sou suspeito de falar porque são vários produtos aqui que eu não tenho conhecimento, mas aqui você vai encontrar de tudo, a parte de hidráulica também você vai encontrar aqui na Verreis. Olha só, comandos hidráulicos, bombas hidráulicas, bombas de direção hidráulicas em geral. Vocês estão vendo aí nas imagens o que a Verreis vai trabalhar definitivamente. tem vários produtos aqui, são bombas, bombas de lubrificante, bomba lubrificante, você vai encontrar aqui na Verreis. Eu sou suspeito até de falar alguma coisa, quando eu vou falar alguma coisa, as pessoas falam, né, JP você está puxando saco, não, não é que eu estou puxando saco, eu estou mostrando os produtos que vocês estão vendo aqui nas imagens, tudo que trabalha, o pessoal trabalha com a maior qualidade, tem até linha completa de abraçadeiras, né, você vai encontrar aqui de vários tamanhos, várias formas e aqui estou chegando aqui onde tem as mangueiras, né, mangueiras, aqui é a infinidade de mangueiras, especialmente mangueiras prensas hidráulicas, né, estou mostrando para vocês e recentemente também a empresa adquiriu esse maquinário, né, esse maquinário aqui para prensas de mangueiras, né, é uma máquina nova, recém-chegada aqui na empresa, como vocês podem ver, deixa eu falar com o Vantuir aqui, né, vem cá Vantuir, deixa eu falar aqui, deixa eu virar para cá para não dar contraluz, né, o Vantuir não é muito de conversar não, mas o Vantuir é um dos empreendedores de Barra do Garço que conhece da parte de hidráulica, o Vantuir, vendo a necessidade e a demanda da população, resolveu montar essa loja junto com o seu sócio aqui para dar mais sustentação e qualidade a quem precisa, né. Isso, eu venho atender uma área que faltava muito na área da parte hidráulica, de conexões, mangueira, né, para ter mais opção para a cidade. Tá certo. Ah lá, vai ficar a oficina, lá embaixo, né, de hidráulica e aqui as peças e serviço, tá bem, né. Peça e serviço, parte de mangueira, né, bomba, comando, vai ter tudo aqui também. Tá certo. Tá aí, deixa eu falar agora com o empresário, né, também sucedido, que sabendo também a necessidade, né, não iria deixar de abrir essa empresa em Barra do Garço para facilitar a vida de todos, né. Isso mesmo, JP. A gente tá aqui para prestar esse serviço diferenciado, a nossa cidade tem uma carência muito grande em atendimento de qualidade e a gente tá aqui para prestar esse atendimento e convidando todos aqueles clientes amigos da gente para vir aqui, tá visitando a gente e assim, mostrar o que a gente trouxe de diferente para o comércio de Barra do Garço, para a região de Barra do Garço e essa prestação de serviço com qualidade, tá. E vamos aí, estamos aí no mercado para a gente consolidar isso aí. E uma que é a sua área, né, você há muitos anos já é bem conhecido aqui na região que trabalha com esse tipo de produto. Certo, isso mesmo, JP. A gente ajuntou essa experiência que a gente tem aí ao longo dos anos para dar essa prestação de serviço com qualidade para esse cliente nosso amigo. Tá certo. Eu vou aproveitar já então, já que eu mostrei a loja para vocês, eu vou agora tomar aquele cafezinho top que está nos concedendo aqui hoje, né. Então vem, faça uma visita, o endereço está aí no seu vídeo para você entrar em contato, telefone, endereço, também a WhatsApp também para você mandar as mensagens, tá certo? Aí um trabalho registrado do JP do Araguaia nesta manhã de sábado, né. Queremos agradecer aqui os empreendedores. A Verreis fica aqui na Avenida Senador Valdon Varjão, né. Próximo, eu vou dizer, a próxima tem um hotel, você que sabe, aqui em Barra do Garça, nós que filma, vocês que assistem. Fique ligado que tem muito mais.